A Polícia Militar deu início nesta quarta-feira, dia 6 de janeiro, a uma grande operação em Pindamonhangaba. Denominada de Pindamonhangaba, a operação envolve a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba, dentre outros órgãos fiscalizadores. A comandante da PM, Capitão Lucimeire Jerônimo, fala sobre essa primeira operação de 2021 em Pindamonhangaba. A operação de hoje, na realidade, ela consiste em buscar maior prevenção dos crimes contra a vida na cidade. Contudo, no ano de 2020, nós tivemos um resultado muito positivo com relação aos índices criminais no município de Pindamonhangaba. E hoje, iniciando o ano, nós vamos manter outras operações durante o ano. A gente está fazendo essa operação conjunto com o intuito de buscar a prevenção, coibir crimes contra a vida, fazendo apreensão de armamentos, até mesmo apreensão de drogas. Enfim, tudo para a gente reunir forças e conseguir combater da melhor forma possível, com maior eficiência possível, todos os tipos de crime, mas com maior foco nos crimes contra a vida. Além de militares da cidade, a operação recebeu reforço de equipes de outras localidades, como o BAEP e a Força Tática. É importante reunirmos forças, tanto com o BAEP, a Polícia Civil está participando também, a postura da Prefeitura, trânsito, guarda municipal, Força Tática, aqui do município mesmo, também de Itaubaté, que veio nos apoiar, viaturas também de outros municípios, motocicletas, para que a gente possa fazer uma operação de forma geral, abrangendo todo o município. Então, nós vamos ter viaturas em todos os bairros, fazendo abordagens, fiscalização de trânsito, saturação, policiamento preventivo, com todas essas modalidades de policiamento. A capitã também explica como a população pode auxiliar a Polícia Militar no combate à criminalidade. Nós precisamos que a população participe junto com a Polícia Militar, junto com as suas polícias, fazendo as denúncias anônimas. Aquela pessoa que souber de qualquer informação referente a alguém portando arma ou droga, ou qualquer outro ilícito, pode entrar em contato, fazer a denúncia ou até mesmo acionar via 190 para ter um atendimento e a gente coibir qualquer crime que seja. Além do telefone 190 para acionar a PM em caso de emergência, é possível efetuar denúncia através do site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ou através do Disque Denúncia, no número 181. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho